Vem aí, Bulsão do Forró! Sou viajante sem bagagem, eu vou criar coragem para lhe dizer Que sem você eu sou um barco sem ter mar Sou como beija-flor sem rosas pra beijar Sou como a folha seca que o vento leva ao chão Na imensidão da areia, sou pequenino grão Sou como a folha seca que o vento leva ao chão Na imensidão da areia, sou pequenino grão E dá-lhe, Bulsão do Forró! Viajo nesse teu olhar, vivo ensaiando com esse prazer Mas foge em todas as palavras, eu tremo bem com a calma perto de você Ficar assim já não aguento, é mesmo um tormento viver sem você Sou viajante sem bagagem, eu vou criar coragem para lhe dizer Que sem você eu sou a luz a se apagar Sou como um pássaro sem poder voar Sou um poema errado que ninguém quis viver Sou mesmo grão de areia na praia se perder Sou um poema errado que ninguém quis viver Sou mesmo grão de areia na praia se perder Aqui toca o seu sucesso